Isto é para ti Isto é para ti Já não vejo nada Isto é para ti Ace One Que sentes? Ouve Todos querem um bocado Mas alguns querem o todo Querem o reinado, o monopólio do mercado Gordos querem picar como o bolo Não há partias para os fracos Querem os negócios todos, não apenas os trocos Quem não vê estes choques, diz que o Porto não é a Sicília Mas a máfia tem sotaque e controla a cidade Invicta hoje em dia Uma vida não vale nada no cenário em que vivemos Mas vale não sair de casa Porque é complicado saber em quem confiar na rua Descer e servir ao lema, não a verdade crua Muita nota rola às escuras, nas avenidas sujas Há corpos baleados por almas duras, às claras Não há segurança hoje, qualquer puto pode ter armas Levá-las para as colas, petaxes e estilos nos colegas É o regime da violência instaurada neste clima Estamos na idade média, a mentalidade é assassina Não há consciência, sou ignorância gratuita É a única coisa grátis para uma juventude inquieta A sociedade alarma-se e está cada vez mais imperfeita Inocentes perdem sangue pelo conteúdo da carteira Gais são apagados por pecados passados Não quero ouvir cantados, nada disso para os meus lados Quem vive a lei da bala mais tarde ou cedo verá Que esta não perdoa é regra, por ela se extinguirá Políticos dizem que está melhor Que os gais não sabem o que dizem Sinceramente eu não vejo nada Que eu vejo a situação ficar pior Só a eles não lhes acontece nada Políticos dizem que está melhor Sinceramente eu não vejo nada Que eu vejo a situação ficar pior Só a eles não lhes acontece nada Não lhes acontece nada Não lhes acontece nada Não vejo nada Eu não vejo nada